A denúncia foi divulgada no último fim de semana pelo jornal The New York Times e teve repercussão na imprensa brasileira. De acordo com a Polícia Federal, pelo menos 15 mulheres, entre menores e indígenas, teriam sido vítimas de estupro e aliciamento nas viagens promovidas por uma empresa norte-americana. Estava na atividade regular de empresas de turismo, vendia um pacote turístico para cidadãos daquele país e que foi verificado o aliciamento de mulheres, inclusive menores de idade. A Weetaline Tools já responde o processo no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, enquanto a empresa brasileira Santana Ecofiche Safari, parceira que organizava passeios no Amazonas, é acusada pela justiça brasileira. A empresa usava viates de luxo para realizar os passeios. Os clientes, a maioria formada por americanos, desembarcavam no estado para praticar a pesca esportiva. Mas o pacote turístico também incluía o turismo sexual, que custava em média 4.250 dólares, o equivalente a 7 mil reais. Houve denúncia no final de abril do decorrente de ano, então o inquérito se converteu em ação penal que tramita na 4ª Vale Federal do Amazonas. O proprietário da empresa norte-americana negou as acusações ao jornal The New York Times, que publicou a reportagem sobre o caso. Em depoimento à polícia, ele também negou qualquer envolvimento com prostituição infantil. Além dele, cinco brasileiros respondem à ação, que correm em segredo de justiça. A ministra da Secretaria das Mulheres, Irine Lopes, disse que o governo federal não vai cruzar os braços em relação ao turismo sexual na Amazônia. E afirmou ainda que nesta segunda-feira vai decidir o melhor procedimento sobre o caso. E que, se for necessário, a Secretaria pode enviar nos próximos dias uma comissão ao Amazonas para acompanhar o processo.